O sucesso de uma empresa não se faz do dia para a noite, e sim ao longo de 20 anos. Hoje, 20 anos depois, eu posso afirmar que a Ressource, que é uma empresa muito boa para se trabalhar, está entre as líderes do mercado. Mas nem tudo sempre foi um mar de rosas. É fato. Muitos momentos difíceis acontecem. Me lembro de quando eu comecei a Ressource, eu tinha a intuição de que algo muito especial e promissor estava acontecendo ali. Os primeiros passos de nossa empresa foram com o meu próprio trabalho. Eu prestava serviço durante o dia no Unibanco, em período integral, em 91, 92, e durante a noite trabalhava como freelancer na São Paulo Alpargatas, na VASP, empresas que nós tínhamos sido funcionários anteriormente. Eu e o Paulo Miguel, nosso vice-presidente, que está aqui conosco, graças a Deus, até hoje, e vamos estar juntos para sempre. Estava um dia lá no Alpargatas trabalhando e recebi um telefonema do Gilmar, dizendo que ele tinha um projeto, ele já estava atuando lá como consultor. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu fui agregando pessoas que compartilham da mesma visão, da mesma capacidade e competência, e fez a Ressource chegar até aqui. E o Gilmar, a proposta que ele me passou, que era excelente, que poderia ir, era um projeto de dois meses. Eu não tinha um plano financeiro, um plano de negócios profissional, elaborado. Pensei bem, falei, não, eu vou. Eu tinha muita vontade de vencer. Eu me lembro, o escritório era muito pequeno, na verdade, tinha praticamente duas mesas. A mesa do Gilmar, a minha mesa, e era um espaço de 30 metros quadrados. Com muito trabalho, planejamento, engarra, chegamos até aqui. Hoje, a Ressource conta com mais de 2.500 colaboradores. Possui três escritórios no Brasil, um nos Estados Unidos, um no Chile e um na Argentina. Nossos clientes são grandes empresas. Atende mais de 300 clientes e faz parte do ranking das cinco maiores integradoras do país. E certamente temos aí um longo caminho pela frente. Por conta desses 20 anos, a Ressource tem muito a celebrar. Cada vez que eu vejo a notícia de um cliente nosso crescendo, a Ressource se sente responsável participando também desse crescimento. A nossa Ressource cresceu e cresce a cada dia, certamente por conta de cada um de nossos colaboradores. São verdadeiros craques, espetaculares. Colocam a mão na massa, se dedicam o tempo todo e trabalham realmente como empreendedores. É fundamental que a Ressource seja um lugar de pessoas satisfeitas profissionalmente e principalmente pessoalmente. A área de TI, ela evolui e se transforma muito rápido. A cada segundo, a cada minuto, uma solução certamente está sendo lançada. Isso tem um ponto motivacional e de desafio constante para os nossos funcionários. Cuidamos para que continue aqui todos os profissionais que sentem que vão perpetuar essa empresa. Daqui, inclusive, poderão sair potenciais concorrentes. Eu fico feliz em ver as pessoas trabalhando em espírito de equipe, o que naturalmente proporciona um mundo de oportunidades. E eles estão aqui, diariamente trabalhando, criando soluções que são fundamentais para o sucesso dos nossos clientes. A geração de colaboradores Ressource são os monitores de um grande futuro não muito distante. E bem sucedido, com certeza. E não paramos por aqui, hein? Vamos continuar construindo, crescendo. Os criativos com os técnicos. Designers junto com o financeiro. Todos comemorando 20 anos de sucesso. O sorriso em cada rosto é a prova viva de que trabalho e prazer podem se encaminhar juntos. Assim é a Ressource, um ótimo ambiente, onde a sinergia faz parte do coração da empresa. E é com grande prazer que apresentamos as nossas estrelas. E hoje, 20 anos depois... Pensando bem, valeu a pena acreditar na Ressource. Agradeço a todos vocês pelo sucesso da nossa Ressource.